Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, né? Sempre um motivo de muita alegria pra gente poder estar aqui conversando com você, sendo recebido aí na sua casa pra falar sobre temas tão bacanas, que informam, que orientam e que de fato edificam e abençoam as nossas vidas. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm interagido diariamente com a gente aqui, dando retorno sobre os programas, confirmando que esse programa tem abençoado a sua vida. Eu falo quase todo dia até a mesma coisa, mas eu falo no sentido de reforçar e de que você tenha certeza de quanto você também nos abençoa, quando dá feedback, quando interage com a gente, quando pede temas pra que a gente possa falar aqui e levar reflexão pra você. aí na sua casa. A nossa missão é abençoar a sua vida. A nossa missão é levar o amor de Jesus até você, onde você estiver. E o que nós esperamos é que esse amor possa te encher diariamente, possa te trazer coragem, possa te trazer graça e misericórdia. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, né? Nesse tempo de festas, que a bênção e o amor de Jesus encha o teu coração e a tua casa todos os dias. Querido semeador de Boas Novas, pra você é uma dose dupla de bênção, de gratidão, porque você também faz toda a diferença aqui pra Boas Novas, pra que ela possa estar no ar 24 horas por dia. E além de pedir ao Senhor bênção sobre a tua vida, a gente pede também que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus e de cumprir o íde de Jesus, de ser um missionário, junto com a rede Boas Novas de televisão. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham diariamente. Cabeça pra cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema da maior relevância. Todo mundo sabe que a população do Brasil, ela tem envelhecido, o número de idosos tem crescido. Mas o dado preocupante é que o número de idosos em situação de abandono no Brasil, ele tem sido considerado alarmante por alguns estudiosos do assunto. A velhice, ela querendo ou não, ela nos confronta com questões que são bastante delicadas. Uma das questões mais delicadas e que muitas vezes gera muita confusão no seio da família é quando se fala, por exemplo, na internação de um idoso em uma casa geriátrica. Isso, por muitos, é considerado abandono. Será que é abandono? Será que é uma questão de simplesmente não querer cuidar? Mas quando a família tem dificuldade de cuidar do idoso, como lidar com essa questão? Quais são as melhores alternativas? No Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer refletir sobre esse tema. E trouxemos pessoas que nos ajudarão a pensar sobre ele. Queremos refletir sobre os cuidados com os idosos. Começamos com o nosso informativo e já já a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui no Cabeça pra Cima. Segundo um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil está envelhecendo mais rápido do que se imagina. Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no país. A porcentagem atual de 12,5% de idosos deve alcançar os 30% até a metade do século. Ou seja, logo seremos considerados uma nação envelhecida. Essa classificação é dada aos países com mais de 14% da população constituída de idosos, como são atualmente França, Inglaterra e Canadá, por exemplo. Mesmo com um grande número de velhinhos, muitos ainda sofrem com um abandono. Um relatório elaborado pela OAB, em conjunto com o Conselho Federal de Psicologia, concluiu que o Brasil não possui infraestrutura mínima de abrigos para a população idosa. O estudo cita que alguns asilos são depósitos de idosos abandonados, onde os internos vivem sem família ou contato com a comunidade. Pois é, né gente? Um dado assim que, por um lado, ele é preocupante, mas tudo que preocupa a gente, que traz assim, até informações desagradáveis, é sem dúvida nenhuma uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade da gente olhar esses assuntos e quem sabe, aliás, quem sabe não, com certeza, a gente poder tomar atitudes diferenciadas, a gente contribuir para a melhoria dessa situação do nosso país e chamada de atenção para o cuidado com os nossos idosos. Queremos falar sobre esse tema, achamos da maior importância e num tempo oportuno também. E para nos ajudar neste olhar, eu recebo aqui no estúdio, para conversar conosco, o Marcelo Nunes de Carvalho. Marcelo é médico geriatra, ele é também diretor médico da Santa Casa do Rio de Janeiro e é fundador do Centro de Convivência Recanto do Comendador. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Obrigadíssima mesmo por estar aqui. E é uma satisfação, de uma certa forma, falar sobre uma área que a mim me agrada muito. Bacana. É o cuidado com o idoso. Bacana, bacana. A gente vê, né? Geriatra, tem também uma casa aí voltada para essa questão. Então, queremos conhecer também o seu olhar e os seus pontos de atenção aí para um monte de gente que está conversando com a gente hoje. Se puder ajudar, é um prazer. Também conosco a Valesca Marinho. Valesca já esteve com a gente aqui no Cabeça Pra Cima. Ela é psiquiatra e é também a coordenadora do Departamento de Psiquiatria Geriátrica da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ela é médica do Centro para a Doença do Alzheimer, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente. Obrigada, Celeste. Eu aqui agradeço o convite e essa oportunidade da gente conversar mais uma vez sobre temas relacionados ao idoso. Obrigada. Isso aí. E, gente, completa o nosso time de hoje a Tatiane Airosa. Tatiane é assistente social e ela é também responsável pelo Serviço de Assistência Familiar da ILPI, que é o Lar Cristão Matilde de Oliveira. Muitíssima obrigada, querida, por estar aqui. Obrigada, Celeste. Teremos a oportunidade de conversar sobre um assunto que, hoje em dia, é importante para a nossa população da terceira idade. Verdade, né? A gente fala, né, aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais. E, muitas vezes, quando a gente fala isso, parece que perde um pouco essa noção de que viver mais significa também a possibilidade de ficar mais velho, né? E muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não se preocupam com isso, né? Elas não se preocupam por rejeição, porque não gostam nem de pensar em envelhecer. O que vocês acham? Eu acho que a questão do envelhecimento, né, ele traz um aumento do número de problemas que tendem a surgir com o aumento da idade. E, de um modo geral, as pessoas não se preparam para o aparecimento dos problemas, né? E para situações onde vão ter que lidar com uma pessoa que pode viver numa situação de dependência, de precisão de cuidados, né? Quando a gente lida com essa situação e a gente fala do cuidado do idoso, a gente tem tantas situações que estão em volta, em torno disso, né? A gente pode pegar uma vertente financeira, uma vertente psicológica, uma vertente da saúde física, da saúde cognitiva, da parte de mobilidade. Então, a gente tem um leque de situações onde você pode lidar com problemas em diversas esferas, né? Digamos assim. Então, acho que a nossa cultura ainda não é uma cultura preparada para lidar com as adversidades que podem surgir com o aumento da idade e com a velhice, né? Assim, na clínica privada, assim, eu vejo que isso acontece um pouco mais, um pouquinho de preocupação maior, porque hoje em dia estão mais divulgadas as doenças. Então, assim, o motivo do esquecimento é um motivo completamente ligado à velhice. E, de uma certa forma, eles se demonstram dessa maneira uma discreta preocupação em relação às doenças que vão surgir em relação à idade. Como ela falou, não é uma coisa objetiva, não é uma coisa... Muitas vezes ela até é incoerente, porque a pessoa tem uma condição de memória boa e ela está preocupada com uma coisa que ainda não existe. Mas, com certeza, com o aumento da estimativa de vida, 76, 78 anos, a tendência dessas doenças é elas aparecerem de uma maneira mais intensa, né? E também, assim, essa questão da condução desses problemas é o que ela falou. De uma certa forma, a gente trabalha com várias vertentes, né? Vinculadas ao cuidado com o idoso, financeiras, até de não ter o conhecimento disso. E a gente não propor para eles condições em que eles possam entender o que acontece com a velhice e com as doenças que carregam a velhice, para que possam desenvolver um trabalho dentro da sua própria casa, seja lá com o seu avô ou com a sua mãe, né? Porque, assim, né? Você quer comentar alguma coisa? E eu acredito também que, ultimamente, a doença tem aparecido com a idade mais nova, né? Na instituição que eu trabalho, idosos com 61, 62 anos, acabou de entrar na terceira idade já apresentando a doença. Então, isso também tem deixado as famílias muito apreensivas, que não acreditam que a sua mãe ou a sua avó, naquela idade, recém-entrado na velhice, né? Que já pode apresentar as doenças senil ou demências. Então, isso também tem preocupado muito os lares. Você vê, né? Quando a gente fala em velhice, a primeira coisa que surge é a questão da doença, né? A gente, via de regra, não pensa na velhice, não pensa em ter saúde na velhice. É claro que, para a gente pensar em ter saúde, a gente tem que cuidar disso antes, né? Porque, senão, você não vai conseguir ter saúde quando chegar na idade mais velha. Mas, mesmo esse tema, ele requer, né? É delicado, as pessoas não gostam de falar, gostam até de falar em relação aos outros, mas não em si mesmo. E, eu penso que há uma necessidade das famílias começarem a atentar para essa questão, discutir possibilidades, conversar sobre isso, incluindo os idosos, né? Incluindo os idosos. Alguns institutos aí que têm olhado para essa questão no Brasil, sinalizam que a situação de abandono dos idosos no Brasil, ela já merece esse adjetivo de alarmante. Vocês que lidam com isso, vocês consideram isso também? E por quê? O que é que tem mais caracterizado o abandono de idosos no Brasil? Eu acredito... Desculpa, doutora. Eu acredito que o abandono, tanto na vertente emocional, afetiva ou financeiro. Porque tem famílias que têm a situação financeira de manter o idoso na sua residência, com uma equipe multidisciplinar para poder estar ali amparando, só que não tem o afetivo, o emocional. Então, isso conta muito também. Então, o abandono tem que ser avaliado tanto na forma emocional quanto na forma financeira. Perfeito. Nós participamos de um grupo de trabalho que é bastante interessante, porque é um grupo que reúne algumas instituições. A UFRJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro, especialmente a promotoria relacionada ao idoso, a PUC e o Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento, que é uma instituição do governo. Bom, esse grupo de trabalho se debruçou sobre esse aspecto relacionado às medidas que foram protetivas contra os idosos em algumas varas do Ministério Público do Rio. E uma das situações que a gente se deparou foi a questão do abandono e da negligência. Dentre todas as medidas que deram entrada com relação aos idosos, a gente encontrou 25% dessas medidas relacionadas à negligência e 15% relacionadas ao abandono. E aí, depois vinham outras questões, que era violência financeira, violência psicológica. Mas hoje eu estou querendo chamar a atenção. A gente tem, de fato, essa questão, tanto da negligência, né, que é essa questão do idoso. Ele está sendo cuidado, mas ele não está sendo cuidado apropriadamente. Ele está sendo ou negligenciado do ponto de vista emocional, ou negligenciado do ponto de vista, muitas vezes, de alimentação, hidratação. Então, isso é um dado expressivo. A gente tinha, se não me engano, 25,5% dessas medidas eram relacionadas à negligência. E a questão do abandono, que aí é uma questão que beira uma questão de saúde pública, que é você encontrar um idoso que não tem condição de autocuidado, sendo em situação em que ele está vivendo sozinho, né. Então, essa é uma situação, realmente, que está sendo evidenciada em todas as esferas. Tanto quanto a gente pergunta a nível individual, para pacientes, familiares, etc. Mas a gente também está vendo isso em termos de situações públicas e em diversas esferas, não só na saúde, mas também em esferas aí do direito, enfim, das promotorias, né. É, assim, eu concordo com ela. Eu acho que isso é uma estatística que está aumentando. A tendência, até com o movimento de denúncias, né, e essas denúncias serem feitas de uma forma isenta, né, de aparecimento, isso facilita. Então, a tendência é que isso aconteça de uma forma mais precisa. Não sei se há tempos atrás a gente não tinha essa dimensão em função da gente não ter esse suporte, né, da denúncia. É, a gente, sem querer te interromper, mas muitos assuntos a gente percebe que hoje se tem mais conhecimento porque as pessoas estão denunciando mais, né. Elas começam a ganhar consciência e denunciam. Muitos até dizem assim, ah, não, mas não vou denunciar, tem que me meter na vida dos outros. Tem que sim, tem que sim, né, quando a gente vê alguém em situação de abandono, é bom a gente informar. Até para corrigir, assim, na verdade, esses dados surgiram das denúncias que chegam ao Ministério Público relacionadas aos idosos, né. É sempre uma situação difícil porque, assim, a gente quando está, assim, confrontado com o problema, a gente basicamente tem duas saídas. A primeira saída é a gente resolver o problema, que é a saída coerente, a saída correta, a saída segura. Ou a gente foge do problema. E muitas vezes, assim, o abandono, ele vem também em função disso. Em função de fugir do problema, né. A gente vê muito isso acontecer, às vezes a família tem três, quatro, cinco pessoas que são filhos, foram bem criados e que muitas vezes eles, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aquilo é o medo que ele tem de se confrontar com determinadas situações que ele não vai saber conduzir. Porque ele olha para o legado dele e vê, eu tenho que conduzir isso aqui e tenho que conduzir mais isso. Então, aí cai naquela questão emocional também, né, dela não ter aquele preparo emocional. Às vezes ela pode ter até financeiro, mas emocional ela não tem. Então, quando a gente ilumina a cabeça das pessoas com uma condição, com um aprendizado, dando possibilidade que elas possam entender as coisas que acontecem com o idoso, e a gente está falando das doenças, basicamente, né, porque enquanto o idoso é uma pessoa sadia, ele muitas vezes até é uma força de trabalho dentro da família, não é verdade? E hoje eu vejo muito isso, né, às vezes você, porque hoje o marido trabalha, a esposa trabalha e a avó cuida dos filhos. É verdade. Não, não é verdade. Ou seja, na hora que esse idoso, ele ainda consegue ser produtivo para a família, está tudo certo, né? Tudo tranquilo. Na hora que a sua capacidade física o torna improdutivo, aí começa a aparecer o problema, aí não se tem um olhar, não se tem um olhar de cuidado, não se tem um olhar de tratar esse idoso, né? Eu, com certeza, e a gente vai focar muito nessa questão da doença também, né, do idoso já que é cometido pelas doenças próprias da idade, mas eu queria provocar você para ir além, sabia? Não é só para a questão da doença, não. É aquele idoso que ele só é velho, só está bem velhinho, que já perdeu a sua capacidade ali, às vezes, de andar disso, daquilo, e que, ainda assim, ele não perdeu a sua capacidade de amar, nem de receber amor. E ele precisa, né? Ele precisa disso, ele precisa não ficar abandonado dentro de casa, não ficar isolado no mundo ali, que ninguém lhe dá atenção, ninguém lhe dá vez, ele vira um objeto dentro da família, né? Isso também é um ponto de atenção, e eu acredito que esteja incluso aí nesse hall de idosos abandonados, né? Gente, eu já preciso dar uma paradinha aí para o intervalo? Eu vou para o intervalo e eu quero voltar com vocês, para a gente falar um pouquinho, especialmente dessa questão, né? O que fazer na hora que essa família, que agora realmente tem uma nova realidade de trabalhar fora, de todo mundo ocupado, o que fazer quando essa família, ela se sente, digamos assim, incapaz, ou não tem condição de cuidar do seu idoso? O que fazer? O que fazer? Quais são as alternativas? Mas eu quero falar também qual é, qual tem sido o olhar do governo, políticas públicas aí, para estar ligado nesse movimento que a gente está vendo. Se os idosos, o número de idosos está crescendo, como é que fica? O nosso informativo diz, a maioria das casas de cuidado de idosos, elas são depósito de gente. Como é o olhar de vocês que trabalham com isso também, tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já. Hoje aqui conversando com você, na verdade, chamando a sua atenção para a importância de cuidados com os idosos. Talvez você nem tenha um idoso na sua casa hoje ainda, mas isso é um dado de realidade, é um dado de futuro. E a gente está conversando hoje exatamente para chamar a atenção da família, do quanto é importante a gente encarar de frente as questões, que são até delicadas mesmo, né? Em relação a idosos. E aí a gente olha para a família da gente, a gente olha para a sociedade. Gente, com toda essa tendência da sociedade brasileira ficar mais velha, como é que vocês têm visto o olhar do governo para políticas públicas de cuidados com os idosos? Queria dizer para vocês, assim, eu tenho tido um incômodo horroroso com o tratamento que o governo tem dado para uma questão chamada aposentadoria. Porque hoje se fala assim como a pessoa, o aposentado, como ele sendo um fardo pesado para aquelas pessoas que estão trabalhando hoje e que têm que sustentar os aposentados, né? Fardo que está aí. Só que parece que o governo esquece que esses aposentados de hoje, eles trabalharam 60, 65 anos, né? Aí a divisão de homens e mulheres para sustentar outras pessoas e que esse é um processo natural, né? Mas a fala que se tem é de um governo de pouco caso, um governo que diz, ah, porque agora, né, daqui a pouco, no ano 2020, nós vamos ter só quatro brasileiros trabalhando para sustentar os idosos. Para mim, uma colocação, assim, muito incômoda. Como tem sido o olhar de vocês, do governo, para políticas públicas com relação aos idosos? Eu acho que isso é uma questão, assim, no Brasil, assim, é uma questão pesadíssima. Mas isso eu acho que funciona no mundo todo. Não existe, de uma certa forma, ninguém, acho que, claro, que países mais desenvolvidos têm um estudo muito mais preparado para isso. Mas aqui no Brasil, assim, o estudo da evolução em relação à previdência social é um estudo que ele é extremamente limitado. Então, como tudo, a expectativa da gente traçar um perfil administrativo para uma condição de sustentação daquelas pessoas que não vão mais trabalhar, ela não é pensada a longo prazo, ela não é pensada no fundo, ela é pensada no imediatismo. O que nós temos, o que nós podemos pagar, não, se a gente não pode pagar isso, então nós vamos diminuir o valor. Como é que a gente pode fazer para diminuir o valor que aquelas pessoas estão recebendo? Então, isso realmente é um descaso, porque são pessoas que cada vez mais precisam mais do apoio do Estado. Porque em algum momento, como você mesmo falou, eles foram os elementos que forneciam meios para que o Estado pudesse fazer coisas pelos outros. E em determinado momento, o Estado começa e troca-se as pessoas que conduzem o Estado, ele começa a impedir que essas pessoas tenham uma condição de vida. Então, esse realmente eu acho que é o primeiro degrau da condição de denegrir a imagem e a vida e a qualidade de vida do idoso. Que é a falta desse critério de se ter um trabalho a longo prazo, um trabalho administrativo, até junto com nós que trabalhamos com isso, que temos estatísticas. Na verdade, eu acho que falta integração, né? Exatamente. Porque quando a gente fala da aposentadoria, eu acho que o grande nó que aconteceu aí é que o idoso também está vivendo mais. E a medicina, ela conseguiu, de uns tempos para cá, prolongar muito a vida, né? Em vários cenários, né? Então, hoje a gente lida com pessoas que adoecem e ficam muitas vezes numa situação de doença, acamado, etc., e necessitando de cuidados por 5, 10 anos. E a gente começa a lidar com a população que está vivendo muito mais. Então, se antigamente você tinha uma aposentadoria que se iniciava aos 60 anos e um tempo médio de vida que é até os 70, hoje a gente está tendo um aumento na expectativa de vida e, com isso, um aumento no tempo e que a pessoa precisa usufruir desse recurso. Então, o que eu percebo é que falta uma integração entre esses cenários, né? Na verdade, a gente, acaba o que a gente percebe é que as instituições, elas não conversam entre si. Nem mesmo as instituições de saúde. Hoje, aqui no Brasil, a gente está, dentro dos grupos de trabalho que trabalham com o idoso, a gente está tentando montar um grupo de trabalho e uma política nacional relacionada à demência. Mas por que a gente percebe que nem os serviços individuais, eles estão conseguindo se comunicar? O governo, ele não tem um plano público muito claro em relação ao que fazer, né? Com o idoso. Então, as iniciativas, elas acabam sendo não integradas e individuais. E a gente lida com o cenário hoje, que é de você, tanto ter situações em que você consegue dar uma boa orientação e um bom encaminhamento, como situações hoje que você lida com o idoso que chega desnutrido e desidratado, morando em casa com familiares, e que esse idoso não é alimentado, né? A gente lida, e isso está ficando cada vez mais comum, o idoso que chega encaminhado para um serviço qualquer, porque ele foi internado por desidratação e desnutrição. Então, ou às vezes chegando com condição de higiene super precária. Então, a gente está lidando com um cenário que vai em extremos, né? Em extremos de acesso à informação, de acesso à saúde, quanto cenários de muito abandono, de muita carência. E essa, diante desse cenário, muitas vezes esse idoso que está em casa, ele busca entender racionalmente as dificuldades da família, muitas vezes até não reclama ou não requer uma atenção e um cuidado maior, porque ele busca entender, né? É aquela coisa do, não, mas meus filhos trabalham, as pessoas estão ocupadas, eu vou ficar aqui quietinho, eu não vou dar trabalho. E aí as próprias doenças da idade, de memória, fazem com que ele esqueça de beber água, de fazer isso, né? E se chegar a algumas situações de doença. A gente viu, e o que também chama atenção é essa falta de integração que você sinaliza, e a gente já tem noção e consciência desse caminho do país. Então, é preciso também que o Estado olhe para isso numa visão de longo prazo, olhe para isso para frente, para criar condições de cuidar desses idosos que têm agora uma vida mais longa. Como a gente estava falando, né? A família se depara agora com essa situação, um idoso em casa, ele precisa de cuidados, essa família está toda envolvida com o trabalho, cada um com as suas atividades. Qual é o melhor caminho para cuidar do idoso? As instituições de amparo, as instituições geriátricas ou ficar no seio da família? A resposta é tão simples assim? Como é que é isso? Não, acredito que não, porque a família começa com um processo investigativo. Eu vou botar pessoas para cuidar do meu idoso dentro da residência, então tem que preparar uma equipe financeiramente a um custo também, e infelizmente tem experiências negativas que essa pessoa que você está botando dentro da sua residência, que vai fazer parte do convívio familiar, da rotina da família, infelizmente não responde o que aquela família esperava que era para ser um cuidado total e pleno, e é um cuidado mínimo, porque a pessoa que cuida aproveita a ausência dos familiares em período de trabalho, em período de compromissos, e ao invés de cuidar desse idoso, acaba maltratando. Então, eu tenho um relato de muitas famílias que tiveram essa experiência de confiar em profissionais na residência, e foi uma experiência frustrativa. Por isso que acabam escolhendo ILPIs, casas geriátricas, e por isso que tem essa porcentagem aumentando de pessoas que preferem. que os profissionais que tenham conhecimento da área, como nutricionista, até mesmo como a doutora falou, que é desnutrição, tendo nutricionista, tendo médico acompanhando 24 horas, eles acreditam que o seu idoso vai estar melhor cuidado em casos de repouso ou de geriatria. Bom, é um dado, mas o que a gente vê no dia a dia, eu acho que nós aqui que trabalhamos com ele, eu acho que é uma visão uníssona. Não existe um preparo das pessoas. A função de cuidador é um... Eu estava conversando nos bastidores, nós também estamos conversando, e eu sempre falo, quando eu dou palestra dentro da minha própria instituição, e até eu falo isso para quem cuida, na minha clínica privada, quando eu atendo no meu consultório, que, assim, o que tem de mais importante, quando a gente lida com o idoso, é a gente estar próximo de Deus. Que é uma dádiva que a gente tem, e que normalmente os outros profissionais não têm. Baseado nisso, teoricamente, o profissional que vai lidar, ele tem que estar imbuído desse sentimento. Seja lá o idoso que ele tem uma necessidade maior, ou aquele que, como você mesmo falou, é um idoso que só está ali quietinho, mas ele faz as coisas dele, ele atua da maneira... Se deixarem ele atuar, ele vai atuar de uma maneira limitada, mas vai fazer as atividades de vida diária dele. Então, para esse, para a gente poder formatar uma condição em que possa dar um cuidado adequado, o cuidador, ele não é bem preparado. Os cursos são cursos limitados, assim, eles não demonstram realmente, pelo curto período que são programados, os critérios que a gente tem que perceber no idoso, porque o idoso é... Assim, no geral, todo mundo é muito perceptivo. Há necessidade dessa percepção. Mas o idoso, principalmente, a gente precisa olhar para ele. A gente precisa ver, porque a observação dele, às vezes, é primordial para a gente enquadrar ele dentro de um contexto e, muitas vezes, com um pouco de experiência, saber o que ele necessita. E esse olhar demora um tempo. E, quando a gente traz os cuidadores para dentro de casa, a gente traz pessoas que se dizem cuidadores e que, muitas vezes, não são preparados para tal. E isso traz um grande problema, que é o principal, que é a desconfiança, a insegurança. Não traz a tranquilidade que a profissão em si poderia trazer para a gente. Mas isso... Só desculpa te interromper. A gente está falando de um cenário. Na verdade, acho que você apontou um cenário e a Tatiana e outro, onde você tem um cuidador ou uma ILPI já instituída. Mas a imensa maioria no Brasil de cuidadores é um cuidador familiar... Exatamente, verdade. ...não profissional, em geral, mulheres, ou é a filha, ou a esposa, ou a nora, que sai do mercado de trabalho para cuidar daquele idoso. Exatamente, acontece mesmo. A imensa maioria está nesse cenário. Que aí é um cenário que te preocupa mais no sentido de que é uma pessoa que vai ficar sobrecarregada, porque se é um idoso que demanda cuidados, esses cuidados, eles tendem a ser progressivos, quer dizer, cada vez ele vai demandar mais e mais cuidados. Então, é um cuidador que ele vai ficar cansado, ele vai ficar desgastado, ele não tem experiência e não está mais participando do mercado de trabalho. Já está triste por isso. E frustrado, exatamente. E muitas vezes a gente lida com situações que são cinco, seis filhos e só um está cuidando. E aí você precisa chamar a família para a família estar junto e às vezes é um esforço grande para você trazer essa família junto no cuidado com esse paciente, com essa pessoa. E aí a gente lida com diferentes realidades, porque você tem a realidade da família que pode pagar um cuidador ou da família que pode ir para uma ILPI, mas tem famílias que não têm essa possibilidade financeira e a gente não tem esse recurso público. Então, muitas vezes, a gente tem que lidar com o que a vida está apresentando naquele momento. É a história do limão e fazer a limonada. Às vezes, é o que é possível naquele cenário. E trabalhar aquela pessoa. individualizar e individualizar a pessoa e a família. é o que ela falou. Às vezes, essa atenção que ela dá a essa pessoa que está cuidando, que não é uma cuidadora e que nem é uma ILPI, é muito maior do que o curso de um cuidador, não é verdade? É, sem dúvida. Porque você vai, você sabe aquele problema, você está vendo aquela agonia daquela pessoa e você vai tentando, naquele período que você tem para atender aquele idoso, construir uma pessoa que cuide bem. Mas, às vezes, falta a capacitação mesmo, falta o limite. Às vezes, essa pessoa, o máximo que ela vai poder dar e isso é muito importante, é o amor, é a sua dedicação. Mas podem faltar outros cuidados. Gente, eu já preciso de novo para o intervalo. Vou fazer o intervalo e a gente volta. E eu gostaria que a gente pudesse, além de falar das principais questões de problemas e pontos de atenção em relação às instituições que podem oferecer esse tipo de apoio, que a gente pudesse também conversar um pouquinho sobre que orientações vocês colocam para a família que tem o idoso em casa, que pontos de atenção no sentido de identificar. Melhor um cuidador, melhor estar buscando uma instituição e que cuidados a gente deve ter ao buscar uma instituição. Está legal? Eu vou para o intervalo, a gente volta já. E aí, você tem um idoso em casa? Tem cuidado do seu idoso? Que nível de dificuldade você tem para cuidar desse idoso? Você já pensou em colocá-lo numa ILP? ILPI. ILPI. ILPI é uma instituição de longa permanência para idosos. É instituição de longa permanência para idosos. No popular, asilos. Né? Que o pessoal, muitas vezes, o pessoal fica aí, todo mundo, a gente fica, né? Vai, asilo, falar em asilo, essa é uma palavra que incomoda, né? Parece que quando você fala em asilo significa abandono, significa pouco caso, talvez aí pelo reflexo mesmo do que são a maioria das casas que recebem idosos em nosso país, né? A nossa produção foi na rua olhar um pouquinho o que acontece e a gente tem um vídeo que fala sobre uma instituição que cuida de idosos, né? Não estou ligando aqui o vídeo a nenhuma coisa de descuidado de nada disso, não. Vamos olhar uma instituição de idosos no nosso país. Rodo Vitor. O Largeriado Cobrisa da Manhã é uma instituição filantrópica que funciona hoje em dia com 22 idosos acolhidos. Esses idosos chegam na instituição através do... de forma espontânea e encaminhados pela prefeitura. As familiares vêm buscar um acolhimento de assistência uma melhor assistência para os seus familiares porque a maioria não tem como ficar com esses idosos em casa e vêm buscar o nosso atendimento de uma forma para poder cuidar melhor. Vêm nas visitas vêm nas reuniões prestam assistência. Já os idosos que vêm encaminhados da prefeitura vêm através de demanda judicial ordem judicial porque o Ministério Público intervém quando tem casos de negligência maus tratos abandono então geralmente esses idosos quando chegam na instituição não tem nenhuma assistência da família né a família abandona totalmente e com isso acaba a gente acaba acarretando outros problemas porque eles por ficarem abandonados também aqui ficam psicologicamente abalados hoje nossa instituição tem uma demanda muito grande da prefeitura porque a prefeitura daqui de Belfort Rocha tem muitos casos de abandono de negligência e que muitas das vezes a gente não consegue nem suprir a necessidade a casa existe há seis anos ela foi fundada pela minha mãe que desistiu e eu assumi a direção hoje nós temos 24 idosos nossa estrutura física ela é dividida entre quatro dormitórios enfermaria cinco banheiros refeitório cozinha lavanderia fora o espaço a área de lazer deles é alguns idosos eles têm famílias outros são encaminhados pela secretaria de assistência social são esses que vêm encaminhados eles são idosos sem referência familiar alguns são estão em situação de rua nossa casa vive de doação com 70% do benefício dos idosos algumas famílias entram com complemento nós temos três igrejas que entram como parceiros que é a Assembleia de Deus do Parque Itacoã a Igreja Batista Nova Esperança e o Universal do Lote 15 nós realizamos atividades com ele pinturas em tela artesanato em geral fazem atividade física na rua que é uma pracinha que nós temos aqui próximo nós temos uma equipe técnica que é composto por duas cuidadoras três técnicas de enfermagem uma enfermeira assistente social nutricionista temos um médico o pessoal da limpeza da cozinha o espaço físico é alugado isso aí essa é uma instituição e a gente vê ali acho que a palavra que mais foi dita foi abandono abandono quais são os pontos de atenção que vocês colocam aqui para a família na hora que ela se depara com essa situação tem um idoso precisa de cuidado e essa família tem dificuldade de cuidar pontos de atenção o que vocês orientam para essa família verdade assim hoje a gente está vendo isso mudar tem muito idoso que pede para ir morar em EPI porque ele está sozinho em casa tem pessoas lúcidas eu vou citar um exemplo da minha família eu tenho uma tia-avó de 92 anos era completamente lúcida mas aos 92 anos não é tão seguro a pessoa viver só e ela morava sozinha ela pediu para ir morar numa casa onde ela convivesse com outras pessoas e ela nitidamente ficou mais feliz isso é uma realidade em países como o Canadá muitos países da Europa em que o idoso passa a ir morar em locais onde ele tem uma maior convivência com outros idosos com outras pessoas por uma questão de aumentar a sociabilidade o que é excelente essa minha tia ficou inclusive mais feliz a gente achava ela tristinha estava assim muito sozinha muito triste tinha ficado viúva e tal ela quis ir e ela nitidamente ficou mais feliz depois que ela foi então isso é uma mudança cultural que eu acho que a gente precisa se preparar porque quando eu estiver na terceira idade enfim seguramente minha filha não vai mais poder cuidar de mim porque ela vai estar ativa na vida dela enfim então é uma realidade que eu acho que a gente culturalmente precisa estar se preparando não é? verdade acho que a gente precisa estar Valesca eu já tenho conversado com minha filha aqui até nesse sentido mesmo é verdade eu tenho conversado com ela para dizer olha só é fica tranquila eu prefiro eu quero ir para uma instituição onde eu possa estar ali ter uma convivência com outras pessoas porque muitas vezes isso traz uma inquietação para o seio familiar mesmo uma desestrutura que é complicada eu tenho uma amiga que ela começou a brigar muito com a mãe a ter uma divergência muito grande com a mãe dentro de casa e a própria mãe disse para ela olha só eu vou procurar uma casa onde eu e ela é muito feliz ela tomou uma decisão assim é muito feliz então é um caminho que a gente não precisa achar que é um caminho de abandono achar que é um caminho de abandono mas aí quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora que vai fazer ou por exemplo trilhar esse caminho eu acho que esse é que é o grande ponto eu acho que é importante ter essa possibilidade se existe essa condição de que não está tendo dentro de casa uma um acolchego uma coisa que que complete ela e que ela se sinta de uma certa forma não tão bem do ponto de vista da qualidade de vida dela ali permanecendo na convivência ou porque fica isolada e a gente sabe muito bem que no isolamento a gente fica dentro de um embutimento que podem surgir doenças né ela tem essa possibilidade eu acho que o critério principal para isso isso é a dificuldade hoje que a gente tem é você realmente criar centros que possam de uma maneira não florida mas que sejam reais a gente fazer um trabalho bacana isso eu acho assim quando eu pensei numa numa condição isso há 20 anos atrás em se criar uma uma política dentro de mim mesmo de uma forma independente e criar um centro que eu pudesse assumir esse cuidado que é uma coisa difícil e é uma coisa trabalhosa desse idoso que a gente trabalhasse dentro de um perfil psicológico bacana que a gente fornecesse para ele aquilo que a gente de uma certa forma pudesse alimentar a ausência que ele tinha dentro do lar dele então assim esse hoje eu acho que é o grande problema você encontrar instituições que trabalhem de uma forma correta que desenvolvem um trabalho bacana que tenham médicos na sua administração ou que tenham médicos vinculados aquilo de coração que a gente consiga fazer com que aquelas pessoas que trabalham ali dentro que dão suporte as enfermeiras as pessoas que trabalham na cozinha que elas tenham como eu disse no início do trabalho aquela visão de que tem que estar próxima de Deus né e que isso é fundamental para qualquer instituição não é beleza não é um trabalho de ter um quarto maravilhoso não a política psicológica o trabalho psicológico ele tem que ser desenvolvido não só para os idosos mas para todo mundo que trabalha em conjunto e que realmente seja desenvolvido todo aquele trabalho que a gente traz do conhecimento que ela tem no IPUB que a gente vai nos congressos e que a gente lê e que a gente tenta trazer isso para formatar uma alegria uma vida boa e que a ida dele para a instituição ele fale depois talvez no último dia de vida dele se ele consiga mas que ele imagine fala eu fiz a melhor coisa da minha vida eu acho que essa que é a dificuldade porque a gente vê nós assim que temos experiência com esse tipo de instituição nós observamos muitas instituições que realmente não dão existem mas que não completam é isso que eu acho que é o importante tem instituições completas que façam o trabalho correto tem um foco no cuidado mesmo exatamente o que eu falo se a extensão da família as famílias acreditam que botando na instituição a obrigação se for particular é pagar a mensalidade em dia deixar em dia o medicamento a partir de medicamento mas não se a extensão o amor o carinho sempre tem que estar presente porque tem relato de idosos que na avaliação da equipe médica acreditaria que aquele idoso teria um dois meses de vida mas se a casa geriátrica tiver o amor a equipe profissional não trabalhar só pela parte financeira mas trabalhar pelo amor ao próximo sabendo que poderia ser a sua avó a sua mãe está ali acho que é o sucesso quando as famílias forem procurar uma instituição como o doutor falou não olhar só a parte material a parte física a estrutura e sim olhar como aqueles funcionários tratam o idoso se é com carinho se é com brincadeira não naquela coisa de quartel rígido sempre botando sorriso no rosto dos idosos isso que é o mais importante bacana hoje assim acho que a gente avançou muito em relação a essa questão das ELPIs que hoje já existe uma legislação própria enfim então direcionada em relação ao número de leitos a presença de médico de acompanhamento médico irregular então acho que a gente avançou muito para o que era o cenário do passado então hoje em relação a parte de estrutura física a gente tem uma coisa que é relativamente padronizada claro que você encontra variações em relação ao tipo de oferta de outras atividades que acaba fazendo esse diferencial entre as situações e que são importantes eu acho sim com certeza você vai ter diferenças você vai escolher um hotel você muitas vezes vai um hotel cinco estrelas três estrelas duas estrelas mas eu acho que o ponto que a gente está falando aqui é que não é isso que é o mais importante mas é uma infraestrutura que garanta uma qualidade de vida bacana e que seja uma extensão da família e que essa família entenda que quando coloca o seu idoso ali ela não vai deixar ele para lá a visita o acompanhamento a presença física ela tem que permanecer ela tem que acontecer para garantir que alguém está cuidando fazendo o que eu não posso fazer mas aquilo que é o meu papel ele jamais será deixado de lado eu vou continuar fazendo eu vou continuar amando eu vou continuar presente e aí você tem o lado afetivo cuidado dessa forma eu acho que isso é que vai fechar efetivamente a questão gente eu já preciso ir para o nosso último intervalo eu vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais tá bom? vamos lá quando a gente fala de cuidados com os idosos tem tanto tanto conteúdo para a gente falar e a gente podia fazer um outro programa aqui mais uma hora aqui conversando sobre questões levantando assuntos levantando situações que merecem efetivamente a nossa atenção mas o que a gente quer provocar isso nosso objetivo aqui é provocar sensibilizar as pessoas para um tempo em que tantos idosos o número de idosos aumenta o país diz assim olha o Brasil tem um número alarmante de idosos abandonados e isso não pode acontecer porque hoje a gente tem um número grande a gente vai ter muito maior amanhã e o idoso de amanhã pode ser você então prepara terreno vai cuidando aí preparando terreno faça com seu idoso hoje aquilo que você gostaria que fizessem com você amanhã queridos muitíssimo obrigada pela presença participação de vocês aqui mas mensagem final para o nosso telespectador começa com você e é importante pensar como o doutor falou pense que está perto de Deus pense que você está fazendo não por obrigação por ser seu pai ser sua mãe e sim por amor ao próximo então mesmo que você tenha um idoso que não seja da sua família mas que seja familiar de coração um vizinho uma tia de consideração faça por ele que com certeza Deus está vendo é isso ele está mesmo ele está mesmo né e vai abençoar eu me lembrei de um comentário que uma família uma vez trouxe que a senhora começou a esquecer o nome dos netos enfim e que um dia o neto ficou muito triste chorando porque a avó não lembrava o nome dele e a avó disse assim não fica assim eu posso ter esquecido o seu nome mas eu não esqueci o que eu sinto por você eu sei que eu te amo muito então acho que é isso a gente está falando o tempo inteiro de dedicação de afeto de altruísmo de um cuidado com o próximo e na verdade isso é o que nos torna humanos nos torna humanos a gente poder nos doar e ter cuidado com o ser humano a principal característica do ser humano é essa questão relacional a questão da humanidade mesmo senão a gente não merece esse nome senão não merece esse nome eu acho que a gente tem essa coisa dentro da gente a gente pode não saber encontrar mas a gente tem eu acho que todo mundo tem porque quando nós somos formados nós somos formados de carne e sentimento e o sentimento existe acho que as coisas da vida que fazem com que a gente apague isso existe uma frase que diz que as coisas da vida são aquelas que nós usamos para pintá-las e é uma pura verdade eu acho que esse é um caminho a gente tem que tentar mesmo que pareça ser preta escura cinza a gente tem que tentar clarear um pouco e eu acho que cabe a gente nós médicos nutricionistas assistentes sociais enfermeiros que tem conhecimento disso ajudar a essas pessoas que possam seguir sua tarefa que possam abrir seu coração que possam encontrar esse carinho que tem dentro dele que muitas vezes a própria situação da vida impede de aflorar é verdade é verdade a gente pode ficar perdido e ter dificuldade de achar mas se a gente quiser a gente acha a gente acha o caminho né busca ajuda e a gente acha o caminho muitíssimo obrigada pela presença de vocês participação de vocês pela sua presença também conosco está feita aqui a nossa dica e a nossa provocação que Deus abençoe a sua família e que você possa ter um foco muito especial nela né tudo de bom tudo de bom pra você e pro seu idoso também ficamos aqui terminando o programa com boa música e o Ministério Nova Jerusalém canta pra gente encerrando o programa de hoje paz como os céus são mais altos do que a terra assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos oh meu irmão você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor eu tinha tudo pra não conseguir longe de ti Senhor mas Deus me alcançou mas Deus me alcançou com graça me alcançou agora sonho é agora é o sonho agora não seja o nome do Senhor de Deus quase que não é a música uau eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém